Fim de ano chegando e muitas pessoas já começam a planejar as festividades para o Natal e o Ano Novo. Mas esse ano, devido a Covid, será que as pessoas ainda vão se reunir? Acho que vou passar Natal mesmo com a família. Pessoa de Pompéu, acho que vou passar Natal lá. Em Rio Berlândia, com a minha filha. Eu vou se depender, como diz, se tiver um pouco calmo, não dá nem para ir, não dá nem para sair de casa. Eu acho que o remédio é prevenir. É, na casa dos pais, sim, a gente vai, mas nem casa de irmão, certo irmão, a gente não vai. Porque tem lugar, tem que viajar, isso é complicado. Esse senhor, por exemplo, vai passar o Natal e o Ano Novo em vários lugares. Eu vou para uns três ou quatro lugares, vou passar no mundo. Deu dia 23, eu vou sumir no mundo, vou estar dia 10, dia 12 de janeiro. E vou passar entre sobrinho, cunhado, irmão. Nós vamos na faixa de umas 30, 40 pessoas. Ele está tudo se cuidando, é pessoas aposentadas, que está ficando só em casa. Apesar da vontade, vale lembrar que ainda estamos em uma pandemia. Nós não saímos da primeira onda e já estamos iniciando a segunda onda. No Brasil, essa sensação de que é primeira e segunda onda, ela não se fez pela imensidão do país e diversidade das regiões. Então, enquanto uma região está em ascensão, a outra está em descenso dos casos. Quando uma outra região está com diminuição dos casos, outros já estão iniciando. É o que a gente tem observado. Então, fica a falsa impressão que a população tem é de que o coronavírus passou. Logo, manter a precaução e cuidar da própria saúde é essencial para evitar a propagação cada vez mais elevada do coronavírus. A gente pede que a população tenha precaução. Insiste ainda na precaução. Então, não abandonar o hábito de lavagem das mãos ou higienização das mãos. A outra precaução é o distanciamento social. Eu até falo o distanciamento individual, porque esse isolamento social é muito estranho. Porque, às vezes, você isola as pessoas, mas acumula as pessoas em casa. Então, no final de ano, o que se deve fazer é não fazer essas reuniões de grande número de pessoas. Para aqueles que pretendem sair de casa para encontros religiosos e outras celebrações, deve-se atentar aos sintomas e sinais da doença. Se você teve febre, se teve algum sintoma gripal ou algum outro sintoma respiratório, como tosse, acoriza, até mesmo sintomas gastrointestinais, que é diarreia, dor abdominal e também os musculares neurológicos, que são dores musculares, sensação de fraqueza, aquela sensação de peso na cabeça, que são sintomas que podem ser de Covid, essas pessoas não devem ficar no meio social, não devem frequentar.